A campanha vai começar agora, no dia 16, como o senhor bem disse, porém, eu já tenho também o meu candidato, já sei em quem eu vou votar, porque antes eu pesquisei, procurei saber dele, tenho acompanhado o trabalho dele, sei todos os benefícios que ele tem feito, eu conheço, conheço e sei que é uma pessoa do bem, de família, tem valores, temente a palavra de Deus, exatamente, então eu não tenho dificuldade, eu já sei em quem eu vou votar por conta disso, agora, a gente não pode ter isso só dentro da gente, por exemplo, eu lembrei aqui daquela passagem, quando Davi fala, para Deus, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, exatamente o que o senhor está falando aí agora, por exemplo, a gente tem aqui um copo, Deus não nos fez para que o nosso copo ficasse vazio ou cheio, porque se o copo está cheio, ele vai ficar limitado somente àquele espaço, ele disse, o meu cálice transborda, ou seja, aquilo que está dentro de mim, essa conscientização, eu tenho que passar para todo mundo, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço, para a minha vizinhança. E precisa alguém mandar? Não precisa. Precisa alguém falar para você? Não precisa. A gente não pode ser como mar morto, né, bispo, só reter para a gente, porque o cristão consciente, ele sabe que ele tem que ser participante nas políticas públicas, ele não pode ser apenas uma pessoa, não, faço bem, não faço nada de errado, e como o senhor disse, José de Arimaté, ele tinha o dia certo, a hora certa. E quem faz as coisas para o mal, as pessoas que são mais má-intencionadas, vê como elas aglutinam pessoas nos seus projetos, vê como elas aglutinam, vê, hoje nós estamos vivendo um país e um mundo muito radicalizado, e por conta disso, vê como as pessoas vão se aglutinando, vão se amontoando em cima de ideologias, de pensamentos, que são contrários a tudo que tem valor, e essas pessoas não se calam, não se calam, usam canais, usam suas páginas pessoais, usam suas redes sociais, elas usam sua boca, sua voz, elas fazem, ninguém, não precisa alguém falar assim, vou te pagar para isso, se precisar não se pagar, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque eu acredito nisso, tem gente que dá a vida por uma causa, então, nós temos que ter consciência, que como cristão consciente, nós temos que ser cidadãos inteligentes e responsáveis para mantermos o corpo de Cristo protegido.